Salve, salve geral, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ronaldo Figueiredo Gomes, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like aí pessoal, vamos fazer um vídeo hoje aqui como vocês já estão vendo do jogo Euro Truck Evolution, vamos tentar fazer uma viagem aí sem muitos danos e completar aí, fazer o carregamento e o pinchamento, fazer o descarregamento, para quem gosta aí vai deixando o like e já deixa os comentários para outros tipos de jogo, entendeu? Vou estar fazendo esse teste aqui nesse jogo que eu nunca joguei, vai ser a primeira vez aqui, vamos ver o que vai rolar aqui pessoal, olha aí Deu uma testada nele aqui meia rápida pessoal, mas não deu para ver muita coisa Vamos ver o que a gente consegue Vamos lá Tem aqui para Madrid Lyon Pessoal, essa luz aqui que está aparecendo aqui É a iluminação especial ali, porque a outra lá em cima Aqui ó Está meio bugada lá, então eu vou fazer uma adaptação ali Vou levar essa cegonha aqui pessoal Peter's Factor Meu inglês, vocês já percebeu que não é aquelas coisas Devolvo Pode ser Eu não sei Eu estou com uma tela aqui, está me atrapalhando Vou engatar Aê, moleque Estamos engatado Vamos lá Vou filmar aqui A saída para vocês verem Essa câmera aqui é bugada, viu galera Deixa eu procurar outra câmera aqui Várias câmeras, gostei da resolução das câmeras, legal Aqui, essa câmera aqui dá para mostrar Vou mostrar legal Tem os faróis, né pessoal aí Eu já consegui Dar uma equipada nele com os faróis de milho ali É Consegui pôr umas LED ali na No meio, né Coloquei as ponteiras da hora nervosa ali pessoal Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui Olha lá Três ponteiras de um lado Três ponteiras do outro aqui, olha pessoal Fica top Show de bola, tubarão Os LED aí Os faróis de milho aí embaixo Os faróis de milho em cima Vozes do além Pessoal, isso é o rádio, tá Rádio amador, para quem não conhece PX, eu tenho também a comunicação aqui Só que é inglês pessoal É inglês, então É inglês Ah tá, coloquei aqui pessoal O letreiro ficou bem top também Escrito Figueiredo, meu sobrenome Para quem não conhece, olha lá Figueiredo Colchão de bola pessoal Agora é só acelerar o carrão É motivo aí de Dar até no retorno galera Essa câmera é a câmera de dentro Uma câmera top Vou ter que fazer um retorno Pessoal Putsu Me ferrou Ai Eita Pera aí Pessoal Aqui, aqui um retorno Aqui, pera aí A câmera A câmera bugou aqui Pera aí Vamos fazer uma manobra Meia louca aqui Deixa eu mudar a câmera Senão vou fazer a merda Ele tá andando Estranho Ixi, tem polícia ali Pessoal Eita Putsu Vou fazer uma manobra Uma conversão Proibida na frente dos botas Galera Não vai prestar Olha o que eu vou arrumar Eita Não vai prestar Cara, ganha nos botas Mete a caneta Ai, caramba Batendo a viatura do Zola Pessoal Vamos mudar a campo Sem isso aqui Olha lá A viatura da polícia Aonde eu tô fazendo a manobra Não vai dar certo Cadê a outra câmera? Que burro Dá zero pra ele Eita Tem uma subidinha ali Calma aí Pessoal Dá um desconto aí Que eu tô testando 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 Não pode soltar a direção Nunca façam isso Nunca solte a direção No volante da boleia É, ele falou aqui Movimento lá pra frente E tá meio complicado Porque parece que tá chovendo Acho que 20km pra frente Ali ele falou que tá chovendo Eu preciso da outra câmera Pra ver Madrid Eu não sei Esse GPS aqui Tá meio bugado Galera Mas espero que esteja Me mandando ali, ó Ixi Eu acho Que já bugou Pedito eu? Eita Um acidente aqui Pessoal Cuidado 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 É isso aí Que o Parceiro da rodagem Tá reportando ali Pessoal Tubarão Reportou o acidente Aí Vou tentar mostrar aqui Cadê a câmera Olha Tubarão ali Subiu em cima do guarde-rei Ali pessoal Dá pra ver lá Deixa eu melhorar aqui Eita O carro entrou debaixo Da carreta Galera Mano O que é isso O cara Foi embora Caraca Essa câmera Também É Vambora Vamos continuar Essa viagem Tem muito chão pela frente Deixa eu dar uma olhada aqui No mapa maior Vamos continuar Consegui dar o zoom Que beleza Essa aí Vamos pra madrid Vamos que vamos Acelerar o carro aqui Mas é um jogo bom Essa câmera eu gosto bastante Que ela Mostra Tipo Mais realista Mais difícil De jogar Aqui eu fico meio sem Sem GPS aqui pessoal Com essa câmera de dentro Fico sem o velocímetro É isso aí pessoal Deixa o seu like aí Já vai deixando Não tá acabando o vídeo ainda Mas Deixa o like Deixa o comentário aí Se vocês querem algum Que eu teste algum jogo diferente Agora que estamos aí com Com uma maquininha melhor Né pessoal Motor G6 Plus Então a gente consegue Abaixar uns jogos Melhor né Aí dá pra tá fazendo Uns vídeos aí Diferente pro canal De De alguns jogos também Para Para celular Beleza Tem chama pra andar Vem Tem chama Recompensa aí Que aqui Diz Recompensa Mas é o frete O valor do frete 6.772 Aqui tem uma manovra Legal que a gente tem a visão Boa da rodovia Tem a quilometragem Velocímetro Tem o GPS também Que fica bem top Tem o horário Tem o horário 15 horas e 22 minutos Vamos lá Vamos lá Aparecendo embaixo Eita Agora bate feio Pessoal Bate feio Vamos dar um rézinho Eu acho que é maçã Meu caminhão Deus O que foi que eu fiz Com minha vida Jesus Eu tô chorando Caralho Eu sou um merda Meu irmão Olha Maçã em cima Maçã em baixo Pessoal Para-choque Nossa Afundou tudo Parlando É Vou gastar metade do frete Só para pagar o conserto Agora pessoal Mas vamos que vamos A viagem continua O meu parceiro O meu parceiro tá perguntando aí Se eu me machuquei Mas Será que não faz nada E agora que não sendo eu vou Tem chão ainda pra andar Galera Tem chão 6.70 por hora Já estou ficando cansado Porque cansa Ameiajar Ainda bem que o trânsito Tá de boa Pessoal Não tá tendo muito trânsito Rodovista Tá abandonado Ah eu não sei o que aconteceu Tá mandando eu pedir socorro de novo Socorro Socorro Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Vou ter que pedir socorro de novo Beleza Beleza Não vou ter dinheiro É isso aí É isso aí A viagem termina aqui Pessoal Porque não tenho dinheiro Para chamar o socorro Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu E foi legal Foi legal Foi legal O Moto G6 Plus Ele tá rodando legal E pra quem quiser baixar ele aí Dica de que ele é bom Tá lendo bem As câmeras Tem bastante câmera Vou tá mudando aqui pra vocês verem Tem várias câmeras A jogabilidade dele é boa É meio sensível na direção Mas tem como tá regulando Isso aí E deixa no comentário aí Pessoal Mais alguns jogos diferentes Eu vou tá fazendo o Fifa aí O Fifa Alguns jogos diferentes De corrida também É bem legal E se vocês quiserem Algum diferente aí Comenta aí Pra gente tá fazendo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho O parceiro Tá me chamando Na rádio ali Mas É inglês né pessoal Tá ligado que é inglês Eita Eu tô com sono Vocês viram aí que Que eu tô com sono Cara Começou Queria dar uma fechada No No para-brisa ali Pessoal É isso aí Tudo de bom aí Valeu Tamo junto aí Até o próximo Próximo vídeo aí Fui Tchau